Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos de Gorefall, o primeiro game que foi anunciado oficialmente para a Playstation 5, porém acabou também caindo nas graças do PC, galera. Inclusive, é essa a versão que eu estou jogando agora, a versão de PC que eu recebi a chave antecipada para poder jogar. Infelizmente, caras, eu não pude trazer nenhum conteúdo do jogo até o momento, porque vocês sabem, saiu Valhalla e mal tenho tempo de dormir direito, né, caras? Eu só produzo conteúdo de noite, de madrugada, por conta, durante o horário comercial, eu trabalho em uma empresa e tal. Não pude trazer ainda. Galera, eu estou muito ansioso para conhecer mais desse game com vocês, testar aqui, descobrir quais as artimanhas, ver qual é que é. Eu fiz um pequeno teste aí de meia hora, 40 minutos para ver a performance do jogo, né, e isso quando ele saiu. Depois eu não peguei mais, então agora é o momento, pessoal. Bora lá testar, vamos ver. Na verdade, na verdade, eu testei ele quando saiu, dropei porque estava injogável, saiu duas atualizações parrudas, na primeira eu testei, melhorou bastante, que foi onde eu joguei aí esses 40 minutos e tal. E agora que saiu uma nova atualização, eu quero definitivamente começar esse game, né? E claro que sozinho não tem graça, com vocês é uma honra. Então já deixa o like aqui, bora lá, vamos conhecer Godfall juntos. Tchau, 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 tchau. Ele vai destruir nós, nós não conhecemos ainda. Nós somos guerras, mas ele nos tornou contra um outro. Brasco contra irmão. Brasco contra irmão. Brasco contra irmão. And sem todas as manoeuvções e todas as estratégiais, em final, vai ser você não, ou ele. Vamos lá. Vamos lá. É, caras, bonito pra caramba, né? Muito bonito essa introdução. E é uma pena, é uma pena muito grande que o game não tenha legendas em português, pessoal. Infelizmente, puta vacilo da produtora, ela não preparou aí. Tem até em espanhol, tá ligado? Mas não tem em português, pessoal. Eu vou deixar na versão original tudo, tá? E... Opa, o que eu quero falar? Tem um milho de pessoas lá, defendendo ela. Se alguém pode entrar lá, Orin pode. Você entende o quão importante essa missão é? A arma que precisamos é dentro desse templo. Tá, beleza. Que eu tava falando pra vocês. É uma pena, caras, que eles não tenham, né? Cuidado dessa parte, meu. Não tenham colocado nenhuma legendinha, né? Pra gente em português BR. Se eu tivesse tempo, caras, eu queria ter tempo. Se eu tivesse tempo, com certeza eu iria colocar pra vocês, bonitinho, uma legenda, tudo certinho. Mas, enfim, não dá, vamos com o que tem, né? Até porque não vai, talvez não seja, né, de grande valia. Porque o jogo é mais bater, 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 bater e bater, tá ligado? É aquele tipo de game que, pelo que eu pouco entendi, pelo que eu ouvi nos comentários dos colegas que já estão jogando, O game é mais pau, pau, pau em cima dos inimigos e show de bola, tá ligado? Então vamos lá, vamos ver qual é que é. Se for mesmo real, beleza. Se não for, a gente vai descobrir. Então, ó, ele tem elementos souls que dá pra você marcar, né, ó, inimigos, tá vendo? Tem golpe forte, golpe fraco. Mano, a sombra aqui, galera, eu diminuí. E tá me incomodando um pouquinho, viu? Deixa eu dar uma mexida aqui. Aqui, isso aqui foi antes da atualização, né, eu coloquei low, ó. Vamos colocar médio. Vamos ver se melhora, vamos lá. Ah, melhorou bastante, mano, melhorou bastante a sombra. Sabe aquele lance de quebrar tudo no meio do caminho? É isso, cara. Bora fazer porque tem algumas recompensas. É tipo um, é um loot, loot smasher, vamos assim dizer, vai. É um Anton, só que não é shooter, saca? Pode ver, tudo que você arrebenta, sai alguma coisa. E assim, uma coisa é inegável. O jogo tá muito bonito, muito bonito, cara. E que nem eu tava falando pra vocês, né, a primeira vez que eu joguei ele, que ele saiu, né? Quando ele saiu no lançamento... Quando ele saiu no lançamento, faz... É, 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 caliu isso aí. Eu... Eu não consegui jogar, galera. Porque ficava dropando frames demais, tava muito zoado. Realmente, tava injogável essa versão de PC. Mas agora tá muito bacana, cara. Tá muito legal. Nossa, não tem nada... Parece outro jogo, tá ligado? E foram duas atualizações, assim, bem robustas que saíram. E que, pelo jeito, fizeram total diferença no jogo, viu? Na moral. Não pega isso aqui, eu acho que tô cheio, né? Deve ser vida. Agora melhorou com a sombra, né, pessoal? Tava muito zoado. A sombra tava tudo quadriculada, tudo zoado. Agora ficou legal. Ah, lembrando, pessoal, que esse game, ele também é co-op, tá? Ele é multiplayer. Você pode chamar seus amigos pra jogarem com você, tá? A campanha mesmo. Eu não tive essa experiência ainda, mas, por exemplo, o Everton, nosso maninho lá do Era Games, está sempre por aqui, ele já jogou, inclusive, ele tem um vídeo lá no canal dele, né, com as primeiras impressões, jogando com amigos. E qualquer hora eu vou chamar ele pra gente jogar em live também esse game. Parece que a experiência muda completamente, viu? Fica muito mais interessante. Perdoem, viu, pessoal? Eu tenho tique. Eu tenho que arrebentar tudo. Não importa. Você tem um trabalho para fazer. A voz dele é legal, né? Não importa. Ó! Faz isso de novo. Não fez. De novo. Cara, adorei esse golpe. Ah, tem uma esquivinha, ó. Tá vendo? Um dashzinho. É uma esquiva, né? Ah, olha aí. Pra que eu possa recuperar a vida. Beleza. Pra isso que servem aquelas bolinhas que a gente encontra no mapa. A gente já encontra mais alguma pra deixar guardada. Galera, eu não sei vocês, mas de verdade, meu. O jogo é muito bonito. É muito bonito. Não sei se vocês concordam comigo. Mas se não concordar também, você tá errado. Porque o jogo é bonito, cara. O jogo é bonito. Essas armaduras, né? Eu não sei. Mas partiu. Ai, caramba! Já era, já era, já era. Ah, olha aí, ó. Um escudo a lá... Escudo do Kratos? Não é? Parece muito, cara. Parece não. É uma cópia disso. Ah, olha lá. Ele reflete, ó. Vai lá. Não, mas tem que ser na hora certa. Tipo um parry... Pera aí. Manda. Aí, ó. Olha essas partículas, cara. Pô, tá muito legal. Tá muito legal. Bonito, né? E tá legal também. Vai, mano. Tá da hora. Pera aí. Uh! Pera aí. Eu mandei o escudo no cara. Não sei como é que eu fiz isso, mas eu mandei o escudo no cara. Ah! Olha lá, ó. Ah, foi isso, mano. Segura o LB. Tá, já entendi. Ali embaixo, ó. Tá vendo? Tem uma barrinha do escudo crescendo ali embaixo, ó. Aí eu posso segurar ele aqui. Olha lá. Cresceu. Por exemplo, eu vou mandar naquele cara. É, mandou no cara errado, mas tudo bem. Acho que eu já entendi. Sai, mané. Aí, dá uma refletida no cara. Caraca, caraca, caraca. Pega, 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 pega. Pera aí. Joga escudo nele. Mano, isso aqui é demais. Beleza. Ô, louco. Não vi você. Tá. Não? Ah, o maluco ali. Ah, adorei isso aqui. Ah, lá em cima, ó. Mano, eu tô curioso pra ver no PS5 isso aqui. Falam que a experiência definitiva de Godfall é no PS5, né? Pelo menos no primeiro momento. Agora eu acho que já não mais, viu? A galera tava falando isso no início, porque obviamente o jogo tava injogável no PC, que nem eu falei pra vocês. Pô, mas agora tá lindo demais, cara. Será que fica mais bonito ainda no PS5? Mais bonito que isso. Ó o chão. Ah, tá, beleza. Esqueminha de RPG explicando que os golpes em vermelho a gente não pode... Ah lá, não pode... Ah lá. É isso mesmo. Golpes em vermelho sem chance. É, solzinho em vermelho, bobão. E a dublagem também do jogo, né? As vozes originais tão bem legais, viu, cara? Caraca, velho. Mano, olha isso. Que bonito, velho. Refletindo lá, ó. Não é o melhor retracing que eu já vi, mas tá ok. Vai, bonito, vai. Não é o melhor retracing que eu já vi. Não é o melhor retracing que eu já vi. Boss? É, é, é boss. Sai, Fedorent. Uou! Não, 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 não. Sai. Puta merda. Golpe vermelho indefensável. Lembre-se. Sai, 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 sai. Ele não corre, tá ligado? Ele só tem esse esquivinho assim, ó. Acho que ele vinha. Não! Puta merda. Eu não devia ter entrado aqui. Foi? Foi. Foi. A minha mira ficou bugada ali, ó. Na tela. Tá, legal, galera. Tô gostando. Na moral, tô gostando. É aquela coisa. Sabe aquele tipo de game que você não precisa prestar atenção em nada? Só vai seguindo o que, né? A tela vai pedindo ali. O... O pontinho, né? Na tela vai pedindo. Vai embora e bate, 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 bate. E se impressiona com as coisas bonitas que acontecem. É, pelo jeito. Isso é Godfall. Só não acredito que vale, né? O preço que estão cobrando hoje. Pô, mano. Ainda tá caro. Mas numa promoção... Legal, mano. Legal. O jogo tá legal. E divertido, tá? Ser bem honesto com vocês. Tá divertido. Eu sabia que eu te veria de novo em algum dia. E você sabe por que eu estou aqui. Olha esse cenário, meu. Maravilhoso. Será que a gente consegue aquela armadura que tava com ele mesmo, com o Warren, lá naquela CG de início? Uma branca. Da hora, né? Tá, vamos lá. Ó, tem umas partículas na tela. Opa, que da hora. Vem cá, cachorrão. Opa, nível 2. Legal. A trilha sonora também é bonita. Nossa, cara. É bonito. É bonito demais. Beleza, baús, baús, baús. E você? Você é de pegar também. Tá, beleza. Vamos equipar. Então, tá aqui o nosso boneco. Arma. Beleza, eu tenho uma arma só. Peraí, o que é isso aqui? Peraí, volta, volta, volta. Habilidade? Ah, olha aí. A gente já pode comprar uma habilidade, meu. Deixa eu ver o que ela faz. Ah, olha aí, cara. Dá um dash e uns par de ataque. Quero. Aqui. Rings. Ah, tá. Aquele bagulho que a gente pegou. Ah, tá. Buscando com o ring. 16. Dá mais 16% de dano isso? Ah, mano. Putz, eu joguei fora. Era pra pôr aqui, né, ó. Creio eu. É, era pra pôr aqui. Tá, beleza. A gente acha outro. Ah, beleza. Cara, essas partículas que ficam no ar, ó. É muito legal, velho. É muito bonito. Cacá. Tá, eu quero testar uma habilidade nova que a gente pegou, meu. Vai em você mesmo. Ah, mas eu acho que eu que tinha que ficar apertando o botão, né. Ele deu o dash, deu um golpe, mas não deu a sequência de golpes que a gente viu. Tá, então se eu segurar, ele energiza a espada. Só que quando aquela barrinha laranja, né, crescer lá embaixo, ó, perto da espada, que a gente consegue dar aquele golpe. Opa, ganhamos uma arma, hein. Ganhamos outra arma. Ah, tem arma. Pera, 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 hein. Tem arma secundária? Dá pra pegar duas? Tá, e como é que eu... Ah, ali, ó. Tá lá embaixo. Agora é só descobrir como que eu troco. Ó, que legal. Segura. Tá. Mas e pra trocar de arma, neném? Ah, aqui, ó. Olha, velho. Segurou. Caraca, mano. Deu até uma travada na tela, hein. Bravo, brabo, 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 brabo. Ó, tá aqui, ó. Pra trocar, é o Y. Tá, eu vou testar essa criança aqui, mano. O monolith é um arma como ninguém mais. O monolith é um arma como ninguém mais. Eita Mano, isso aqui é brabo demais Mano do céu Adorei essa arma Mas tem nego batendo em mim Mesmo que a arma não Mesmo que a arma não chegue neles O bagulho que você dá no chão O dano ali Fere eles também Ah lá, conseguimos o anel Agora eu não vou fazer besteira Aqui é anel 7% de sangramento De infeliz De colocar sangramento Nos inimigos Beleza Mano, adorei isso Isso aqui não é uma arma, cara Isso aqui é um roubo Maluco do céu Vambora Quero bater Quero bater Quero bater Mano, é muito roubo, cara Que arma é essa, velho Meu Deus Mano, é muito roubo Beleza, vamos lá Pra cá Aqui a gente vai voltar onde a gente estava Não foi? O que a gente começou, né? É, aqui que a gente começou, velho Não é por aqui, não Baús, baús, baús Pelo jeito o game tem muito baú E eu aceito Pode mandar coisa Opa, opa Mais uma arma Mais duas armas Essa é parecida Com a que estamos usando Só que num Nível maior Olha essa daqui Pera aí Uou Caraca, velho Bate muito Bate muito Bate muito Energiza Irmão Energiza Ah, não Cara, cada arma que aparece é mais da hora, velho Uma mais da hora que a outra Segura Manda Bate, 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 bate Oh, na moral Na moral Eu não sei que arma que eu fico, velho É uma mais da hora que a outra Ah, é pra cá Mano, essas partículas Mano, essas partículas Mano, essas partículas Testa arma Testa arma Testa arma Cara, é muito rápido Gostei desse golpe Segura E faz isso Opa, ali Tem um bichão Vamos lá Boa Boa Ai, mano Eu já vi que eu vou viciar nessa desgraça, velho E eu não posso, velho Eu tenho muita coisa de Valhalla pra fazer Mas não tem como, velho É viciante É viciante Mas beleza Vamos lá Até agora eu tô gostando do que eu tô vendo Caramba, mano Tô tomando uma surra Usa escudo também, né, Calil Caramba Caraca, velho Tá bom Tá apelando? Então beleza Então a gente vai apelar, então Vem cá Toma essa aqui, então Safado Mano É uma só, velho Cara Foge não Vem cá, safado Já é Já é Já é Já é Já é Uou 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 Opa, foi. Sério, isso aqui não é de Deus, não. Essa arma não é de Deus. Será que é a arma mais roubada do jogo? Deve ser, né? Deve ser a arma mais roubada do jogo. Deve ser, né? Morre, desgraça. Grosso. Vamos para a apelação, então. Opa, nível 3. Ótimo. Ah, esse aqui tem que ficar alternando, cara. Tem que ficar alternando entre golpe fraco e golpe forte. Ah, mas e aí? Ah, isso aqui tem que ficar alternando. Ai, meu Deus Não dá nem graça, velho Não largo dessa arma Nunca mais Nunca mais É boss? Tá, não é Tome esse dano aí, amigão Tome esse dano aí, amigão Uou, cara Olha esse lugar Que bonito, velho Meu Deus Sou apelão Tô chegando Meu Deus Pode vir, pode vir Que aqui Aqui tem café no bule, não é assim? Vem cá Tome esse dano aí Tá Então nós estamos lutando contra o nosso irmão Que é aquele cara que arrebentou com a gente lá no início Éramos amigos Agora não somos mais Ele nos enganou Pelo que eu entendi um pouco da história E esse chão tá maravilhoso Caraca, velho Ok Ok Vou com o martelão Vou com o martelão da justiça Pra cima de 6, safado Receba Receba o raio de Jesus É, ó O raio de Jesus Onde sai com essa? Meu Deus Tô jogando muito Muito Valhalla, velho Os caras falam lá Deus está ao meu favor Jesus vai me salvar E eu tô na mesma vibe Sai, 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 sai Receba Morri Puta merda Vacilei Vacilei, mano Oh, louco Toma Sai Você que me matou, velho Aí Acho que agora foi, né Mano, nem sei se eu tô indo pro caminho certo Acho que é Ele se torna um deus E o mundo como nós sabemos Vai acabar Eu acho que ele vai ser certo O irmão dele Acredita que se tornou um deus É isso? O que é isso aqui? É horda? Enfrenta a horda? É, eu acho que é horda Errou, amigão Isso Isso será Ai, caramba É, mano Do nada No meio da fase Aparece uma missão de horda Ok Olha você aqui de novo É uma horda bem pequena Mas beleza Vambora E aí, galera Comentem comigo O que vocês estão achando? Tá divertido? Não tá? Tá legal? Não tá? E aí Quais são as ressalvas de vocês? Vale a pena jogar? Não vale? Esse é um game que eu tava muito Caras, eu tava pra lá de raipado Quando eu vi, né A primeira vez Depois mostraram mais algumas coisinhas, né O gameplay e tal Não era o game que eu esperava Por conta Pô, não tem nem legenda, né, mano A história também parece que não sei, mas É, tá legal, cara Não tá o que eu queria Mas também não tá ruim, não Você não vai gostar, Oren Ó, o Ray Tracing Tá muito bonito Ah, isso é, boss Isso é, boss Eita, mano É boss, boss mesmo Caraca Sai Caraca, velho Meu Deus É, eu vou Eu vou com a minha brincadeira maior Aqui em cima de você, velho Ah, mano Não posso atacar ali na arma dele Toma Opa, opa Desmontou Não desmontou nada Desmontou? Desmontou, velho Vai, 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 vai Mano, tá quase indo embora já Ai, caraca Porra, mano Vai apelar agora que tá morrendo Pô, ele tá fácil, galera Tá fácil É só não fazer besteira Vem Mano, esse machadão da justiça aqui Pega qualquer um Opa Apelão Apelão, apelão Receba Sai, 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 calil Sai, calil Sai Meu Deus Ó a vida dele comendo A vida dele comendo A vida dele Pegou Meu Deus Vai morrer Vai morrer Tá quase Porra, mano Deixa ele vir Vem Vem, grandão Tá indo pro saco Vem Puta, ruim que ele fica com uma barreira lá Tá vendo Aí Ih, caiu a barreira Morreu Morreu Uh Tchau Tchau, robôzinho Brabo Caraca Uou Tchau Tchau Galera, na moral Eu não me preocuparia em trazer série desse jogo Completo pra vocês, na moral, meu Cara, tá muito legal Tá muito legal Tá muito legal É a prova de que nem sempre Um bom enredo, né Precisa, né É necessário pra que o jogo seja divertido, saca Pô, a gente quase que não entende nada O que tá rolando aqui, mas pô, tá divertido pra caramba Tá gostoso e é bonito, né O que tá rolando aqui? Galera, olha Essas armaduras Como se fossem as armaduras do Homem de Ferro, tá ligado Olha isso, cara Peraí, vamos Tem mais armas Mas são iguais Habilidade A gente pode usar mais Quero Galera, olha esses trajes, mano Esse eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Caraca, velho Esse traje eu quero A edição de colecionadores desse jogo Pessoal, vem com um capacete De um pra um Desse boneco aqui, ó Mano, são... Olha só, velho Olha esse daqui Peraí, 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 peraí Ó, um mosquitão Um besourão Ó, esse aqui eu nunca tinha visto Olha a dele aqui, mano O do nosso irmão O do nosso irmão, tá ligado O Macros Ele usa essa daqui, ó Ó, esse aqui deve ser do meu signo De Ares Olha lá, os bodinho E essa é a nossa I am here, Sanctum Tell me what you need Macros nearly has the power of a god If you are to defeat him Your plan must be flawless And I can craft such a plan Hmm I trusted Macros once É, ela vai ajudar ele a derrotar o Macros Mas tem que confiar nela É Tá Beleza, praticamente ela tá falando Que quer ajudá-lo Ele não tá botando muita fé, tá ligado Ele já confiou no Macros uma vez Foi traído E tá meio na mocó Em confiar em outra pessoa E agora eu posso escolher uma armadura? Ai meu Deus Diz que eu posso escolher uma armadura Sério? Só posso escolher essa? Não Não Deixa eu escolher essa, velho Ah não, mano Eu quero escolher essa É isso mesmo Craft your first Veloplate Ah não Eu não quero ela Eu quero ele Bom, vamos lá Tá Cada armadura, né Velho 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 Plates Cada uma delas tem Habilidades Únicas Tal Tá A gente pode construir várias Obtendo Algumas coisas no mapa Algo assim Tá Então essa daqui É a Fênix É a primeira que a gente vai poder pegar Pelo jeito Primeira que a gente pode craftar, né Tá vendo ali embaixo, ó É Velhor 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 Eu acho que é assim que fala, né Velhor Plate Core O que a gente precisa pra poder Fazer Beleza, vamos lá Vai Tá aí Desbloqueamos Fênix Bonito também, vai Ah, agora eu posso? Ah, agora eu posso Puta Mas eu não tenho ali o Infuse Jasper Nossa, cara É esse boneco que eu quero, velho Ah lá Não tem o bagulho ali, ó Por isso que eu Isso aqui, ó Mas beleza Vai ser a próxima meta, tá ligado? Vou pegar tudo que eu puder no mapa Pra desbloquear essa armadura, cara Olha que louco, velho Pô, na moral Essa E a do E a que a gente já tá usando, né Na minha opinião São as mais legais Ó, dá pra gente Entrar e ver cada um Agora Massa, massa, massa É... E pra trocar? Equipamento Tá, eu não quero Valorplate Ah, aqui, ó Acho que é Não Valorplate Calma Vamos descobrir Achei que seria aqui Tá, será que eu posso vir aqui nela Clicar e trocar? Ah, aqui, ó Equipe, ó Beleza Olha aí Agora tamo com Com ela Que isso aqui é um treinamento? É, eu acho que é treinamento isso aqui, mano Alguma sala de treinamento, né Pelo jeito Mas assim Eu acho que eu vou continuar com o nosso boneco, velho É o boneco principal, pô Vamos com ele Ah, olha aí Agora vai abrir pra gente os mapas É isso? Ah, legal Vamos lá Vamos lá, Orin Mostra quem manda nesse negócio O que é 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 Esse é o Reino do Terra, onde a nossa aventura começa. É, galera, tudo isso que nós jogamos até agora é só o que? O prólogo do jogo. Agora é onde o negócio canta mesmo, da chibata bate, a gente grita, a mãe não vê. Pessoal, é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Nem sei quanto tempo de vídeo deu, né? Vou ver depois ali na edição. Mas quero agradecer de coração cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Coloquem as considerações, beleza? Você que assistiu até aqui, coloca sua consideração no vídeo. Comenta o que você achou. Vou ser bem honesto com vocês. Eu gostei, tá? Como eu falei, pô, algumas coisas me deixaram chateado, como principalmente a legenda. Pô, tinha que ter. A história, tô começando a entender, vamos ver, né? Até porque se muita coisa dela for contada em texto, ferrou. Porque não é todo mundo que vai entender, né? Mas o pouco que eu for entendendo também durante o gameplay, eu vou estar falando pra vocês, tá? Pessoal, obrigado mais uma vez. Vocês são inacreditáveis. Obrigado por toda a força. Não se esqueçam também que agora, né, nós temos itens exclusivos do canal que estão sendo vendidos lá no site, tá? Vocês têm o link aqui embaixo. Só vocês clicar, dar uma olhadinha lá. Espero que vocês gostem. E também, galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, tá? Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, onde eu interajo mais com a galera. Vai ser um prazer a gente trocar uma ideia lá, beleza? Se vocês quiserem série desse jogo, lives, enfim, comentem aqui porque, honestamente, pra mim vai ser um prazer poder trazer, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.